Olá pessoal, então estou de volta trazendo um giro na fazenda e vamos falar sobre a prova do fazendeiro, mas também sobre os ocorridos, né? Tivemos umas pequenas tretas, tivemos Deolane defendendo o Tiago contra o Thomas, mas não se preocupe porque você vai ficar sabendo de tudo agora pelo canal Atualizei. Então vamos falar como foi a prova do fazendeiro? A prova funcionava da seguinte maneira, os peões tinham que bombear a água para pôr o patinho no lago grande e depois empurrar o bichinho para o lago pequeno com uma arma aquática. Para cada peão eram 10 patos, mas um pato, o último pato, estava preso em um baú, só que esse baú precisava de uma chave para abrir o cadeado. Mas a chave que abriu o cadeado estava num painel com outras várias chaves. Pessoal, essa prova, ela teve um transtorno, né? Primeiro quebrou a bomba do Tiago e depois quebrou a bomba do Alex. O Tiago saiu na frente, mas logo em seguida o Alex conseguiu alcançar. Quando o Tiago estava tentando abrir os baús, né? O Alex estava tentando pôr o último patinho no lago pequeno, pessoal. E logo em seguida o Alex foi. Só que nisso o Tiago quarta chave para abrir, para tentar pegar o patinho do baú. Só que o Tiago estava com a chave 15. Vocês podem reparar que o Tiago estava com a chave 15 e o Alex chegou e pegou a 14. Então, sinal que essa prova era para o Alex ganhar, né pessoal? Por uma, a diferença de um número, o Alex levou essa prova do fazendeiro. Então o Alex, ele terminou de pôr o patinho no lago pequeno e logo em seguida já pegou a chave do número 14. E ele falou que ele pensou na fazenda 14, depois contando para as amigas, né? Então ele pegou o número 14. Logo em seguida, pessoal, na volta do fazendeiro, teve o pessoal do grupo do Alex, comemorou muito, né? O Chai, a Kerline gritou muito e o Tiago parece que não gostou muito dessa comemoração. Ele foi para cima do Chai. Vocês podem ver pela foto que ele peitou o Chai, né? E depois, logo em seguida, ele ameaçou o Chai com um sinal de dedo na cabeça, simbolizando, né? Um tiro na cabeça, talvez. Mas o Twitter não perdoou, pessoal. No Twitter, está pedindo a expulsão do Tiago por esse fato, né? De ameaça contra o Chai. Logo em seguida, não ficou por aí, né? Quando eles foram dar o parecer pedindo votos, o Tiago também foi para cima do Chai e disse que ele era um arombadinho, né? Ele quis meio que tretar ali, mas o Chai fingiu que não era com ele. E o Tiago parece que não gostou muito, né? Dessa vitória aí do Alex e do grupo ter comemorado mesmo. Porque ele ficava indo e voltando na casa, não parava. E depois, estavam todos na mesa, sentados. Estava o Alex, estava ali perto a Débora e a Tati também estava e o Alex estava contando como é que foi a prova do fazendeiro, né? O Chai falou, ele fez a prova com raça. Então, o Chai bateu na mesa e disse, com raça. E nisso, o Tiago ouviu. O Tiago disse, raça é o que você não tem. O Tiago veio para cima dele, botou o dedo na cara dele e falou bem assim, quero ver se você fala olhando na minha cara. Quero ver se você tem coragem, porque tu não tem. E daí o Pelé falou com ele, pediu para ele se acalmar e ele gritou. Ele fica soltando piadinha. Chamou o Chai de arombadinho, de merda e de persa falso. E ele pediu para o Chai bater de frente, se ele era homem. Logo em seguida, né? Também teve uma treta do Tiago, né? O Tiago estava para tretar hoje. A Ruivinha estava lavando o louço, o Chai estava secando e nisso parece que colocaram uma xícara lá, mal lavada, né? E o Chai pediu para a Ruivinha lavar, porque poderia ter vírus. E o Tiago estava ali no meio deles e aproveitou para dizer que o que tinha vírus era a xícara que o Chai estava segurando. A Ruivinha não gostou muito e pediu para ele parar, né? E aí começou as ofensas. Daí o Tiago falou para ela que não era com ela que ele estava falando. Quando a Ruivinha disse para ele, você vai me peitar também, assim como você peita todo mundo? O Tiago disse, não, sua louca, vai a merda. Daí a Ruivinha já mandou ele tomar no cu, eles se mandaram tomar no cu e parece que a Tati não gostou, né, pessoal? Então teve uma cena, né, que não foi mostrada, mas vai ser mostrada no programa de hoje à noite, onde a Tati parece que eles estão ali nesse corredor entre a mesa e a pia e o Tiago está ali e a Tati também. Daí ela vai passar e parece que ele também não para e não sai da frente, meio que eles se trombam ali. E ali o Thomas estava olhando e o Thomas quis defender a Tati. Começou a falar com o Tiago, né, dizendo que não era para ele fazer isso. O Tiago se explicou, disse que ela também poderia sair da frente dele porque ela não saiu. E nisso, a Deolane grita lá do sofá, Thomas, você não viu, para de perturbar ele, não se mete. Você só está defendendo porque é a Tati. E aí o Thomas gritou, mas se fosse com o Chai, o que você faria? Aí ela falou, não sou a favor de homem brigar com mulher. Quando é o Chai engolindo as de cá, ninguém se mete. Deixa ele se resolver. Mas não parou por aí, pessoal. Logo após essa treta toda, a Deolane deu um puxão de orelha no Thomas na frente de todo o grupo ali. Aí ela falou, se a Tati mandar você se posicionar, não venha se posicionar em cima de um do nosso grupo, porque eu não vou estar nem aí. Principalmente em um dia como este que precisa de votação. Eu estou com os dois olhos abertos em relação a você. E o Thomas disse que ele não achou certo o Tiago trombar a Tati, que não foi certo, que ele viu. A Deolane disse, não vem dar uma de louco. Foi ela que parou na frente dele. Se você quer voltar seu relacionamento, você não use ninguém do nosso grupo, porque se você usar, vai se fuder comigo, vai ter treta comigo. O mal do malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto. Aí o Thomas continuou falando que ele não acha certo isso. Ele falou isso com o Vini, né? A Morango aproveitou para dizer para ele uma relação, né? Igual a dele com a Tati, um do grupo de cá, um do grupo de lá, não dá certo. Ainda mais ali dentro do reality, né? Que é um grupo de cá e um grupo de lá declarado. E que é melhor lá fora, né? Do que ali. Então, pessoal, isso tudo, né? Aconteceu pós a volta do fazendeiro, né? Mas não para por aí. No quarto, a Tati contou o real motivo, né? Dela ter discutido com o Tiago. É porque ele mandou a Ruivinha tomar no cu e ela não gostou. Vamos falar um pouquinho dessa discussão do Tiago e da Tati, né? Que foi ali a questão onde teve o esbarão, né? Que os dois trombaram. Então, aconteceu esse esbarão, né? O Tiago falou para a Tati se ela ia ficar provocando ele. E a Tati disse que só estava assistindo o show dele, né? E o Tiago falou, o seu show você faz no palco. Aqui dentro, você não faz pora nenhuma e nem lavar um prato. Aí a Tati disse, e você? Você só sabe bater o sino e ficar nervosinho. Din, 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 din. Ela começou a cantar. Aí o Tiago, eu vou me calar porque se não, fora uma treta, né? Aí o Tiago gritou para o Thomas, né? Ai, abre o teu olho. Já falei. Abre o teu olho. E daí, pessoal? A Ruivinha também aproveitou para falar ali no quarto o que realmente aconteceu, né? O motivo ali da treta foi a questão da xícara, né? E também, né? Sobre o comportamento do Tiago e tal. Ela contou para o Pelé sobre a questão do Tiago querer peitar todo mundo, né? E ela pediu se ele peitaria ela durante a discussão. Mas não para por aí, pessoal. Hoje tivemos um acerto, né? De contas entre o Thomas e a Tati, coisa que não se esperava. Mas, né? Quem manda é o coração. Eles meio que tentaram, mas o coração falou mais alto. E aí, o Thomas e a Tati tiveram uma conversa sobre a relação deles dentro do jogo, né? A Tati questionou sobre ele não defender ela na frente dos amigos. Ele explicou que não era bem assim. E ela disse que tem certeza que ele está no grupo erado. Ela disse que não sabe o que está fazendo da vida dela, porque ela é trouxa, né? De estar com o Thomas depois de tudo. Aí, ele explicou que ele defendeu ela e ele disse, não é você que esperava uma atitude? E aí, a Tati pediu para ele não falar da relação deles dois para a Deolane, né? Que é uma coisa deles dois. Mas, vamos ficar de olho, né? Agora, o Thomas acertou com a Tati, mas ele levou um puxão de orelha da Deolane por isso. E esse casal, né? Um é de um grupo e o outro é de outro. Time A e time B. tem esse casal que são inimigos opostos dentro do jogo, né? Mas, com o coração bateu mais forte. E você, tipo esse casal? Deixa aqui nos comentários. Mas, não para por aí, pessoal. Hoje, pela manhã, tivemos a delegação do fazendeiro. E o Alex decidiu fazer diferente. Ele decidiu pôr seus próprios amigos do seu grupo nos animais. A maioria dos animais, então, está o grupo do Alex. Na vaca e o touro, ficou o Vini e o Thomas. No cavalo, ficou o Shai. Nas ilhamas, ficou a Kermine. A Tati ficou com as ovelhas. A Débora ficou com os porcos. A pétala, ele colocou na galinha. A planta, ele deu para a Bia. O lixo, ele deu para o Tiago. Teve caras e bocas, né? O pessoal ficou espantado com essa atitude do Alex. E ele disse que quem fez os bichinhos, né? Amou. E que não é pesado assim. E que o pessoal dá os bichinhos. Como forma de castigo, mas eles gostam de fazer os bichinhos. Por isso ficou com a maioria do seu grupo. Pessoal, então, esse é um giro na fazenda. Sobre tudo o que aconteceu, fique ligadinho que eu estou a qualquer momento trazendo mais um giro na fazenda. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Não perca nenhum vídeo. E é claro, pessoal, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.